Olá, boa noite, TVPT começando mais uma edição, hoje dia 30 de junho e a gente vai para a terceira rodada daqueles debates muito legais que estão acontecendo aqui, LGBTIs e as eleições municipais é o tema de hoje, nós já fizemos um debate sobre a luta antirracista, antifascista, antimachista e antilgbtfóbica, políticas públicas LGBTI+, e o legado petista, e hoje nós vamos aqui falar desse momento que está chegando, apesar de estarmos todos ainda no pânico da pandemia, nós hoje atingimos a marca de quase 59 mil mortos pela Covid-19 no Brasil, seguimos quase que liderando um ranking mundial muito triste. Nesta noite nós temos aqui a Carla Aires, que é uma ativista LGBTI+, aqui de São Paulo, mas que está vereadora suplente do PT lá em Florianópolis, Santa Catarina, a Josiane Bordes, que é uma ativista também LGBTI+, do Piauí, Terezina, falando diretamente das terras quentes de Terezina, e o nosso querido jornalista e também ativista William De Luca, essas pessoas que estão aqui hoje e estamos aguardando a chegada do Lenilso Silva também, importante avisar, de Blumenau, também vereador suplente, muito bom, estamos ocupando isso. Bom, crianças, pessoas queridas que estão aqui com a gente hoje, vamos começar com o William, falando aqui para a gente, na verdade os três vão falar isso, dessa conjuntura que a gente está e daqui até o período eleitoral que se avizinha, como é que vão ser essas candidaturas, como é que vocês estão vendo esse momento? Boa noite. Boa noite, quero agradecer muito o convite da TVPT, a sua condução, Fernanda, às minhas queridas amigas Carla, Josiane e ao Lenilso, que vão entrar daqui a pouco. Eu também sou pré-candidato aqui em São Paulo, a vereadora aqui em São Paulo Capital, e a gente tem visto que é um momento importante para trazer esse debate das candidaturas LGBT, porque nós vivemos um período de conservadorismo extremo, mas ao mesmo tempo a gente vê uma polarização da sociedade em compreender que as pautas que eles chamam de identitárias, até de forma pejorativa às vezes, são pautas essenciais para esse debate sobre uma sociedade mais justa. Não existe justiça social, não existe inclusão de verdade, se a gente não debater temas como LGBTfobia, racismo, machismo, capacitismo, xenofobia, como a gente tem aqui em São Paulo, aí na região sul também. A Carla sabe muito bem que esse também é uma chaga social. A gente precisa discutir os direitos das minorias políticas, porque nós somos muitos, nós somos diversos e nós não temos o devido respaldo do poder público para combater essas injustiças e essas desigualdades. Eu acho que nós temos um momento incrível agora para discutir esse tema, porque as pessoas estão tendo contato com um governo de extrema direita. Fazia tempo que as pessoas não tinham um governo de direita no Brasil, desde o Fernando Henrique, tem uma molecada que não tinha aprendido ainda como é ter um governo de direita privatizante, neoliberal, que quer destruir o Estado. E eu acho que o governo Bolsonaro está trazendo a memória às pessoas que viveram esses governos neoliberais e está trazendo uma dose nova, refrescante, por assim dizer, de neoliberalismo para esses jovens que iam votar agora pela primeira vez e não tinham tido contato um governo desse tipo. Acho importante que a gente vai ter, durante as eleições municipais, o auge do governo Bolsonaro e toda a sua tragédia. Hoje a gente teve a demissão de um ministro que não assumiu, o Carlos Decotelli acabou de pedir demissão de um cargo que ele não tinha tomado posse. A gente teve, antes disso, o secretário de Insumos de Saúde, o Carlos Wieser, tinha assumido o cargo, mas não tinha sido anunciado no diário oficial e já foi demitido também. A gente teve dois ministros da saúde, é o terceiro ministro da saúde durante a maior pandemia que a gente já teve na história desse país, pelo menos desde 1917 até a tal da pandemia de gripe espanhola. Então a gente tem visto um estrago muito grande nesse Estado neoliberal, Estado mínimo, como eles dizem, e isso tem demonstrado que só a solidariedade entre as pessoas vai conseguir trazer algum resultado e também só a ação de um Estado forte, e um Estado forte agindo também na redução das desigualdades, a gente vai falar mais sobre isso, mais trazendo emprego e renda para pessoas transexuais e travestis, que são certamente o grupo mais vulnerável dentro dos LGBT, a oferecer oportunidades de capacitação e renda para LGBTs em situação de vulnerabilidade, para educar pela diversidade, que talvez seja a pauta mais importante para mim, nas escolas municipais, partindo das escolas municipais, e acho que o Estado tem um papel fundamental nisso e as pessoas estão conseguindo ver a diferença de projetos entre um projeto neoliberal, de Estado mínimo, onde as pessoas têm que reduzir as desigualdades por si só, que a gente sabe que não dá certo, e um Estado que a gente propõe, a gente vai propor em todo o Brasil, nas eleições municipais, como é o projeto nacional do PT, de redução de desigualdades e uma ação forte do Estado nessa redução de desigualdades, como é o legado do PT em todo o Brasil. Obrigada, William. Carla, então, como é que você está vendo tudo isso e mais um pouco? E outra coisa, você também, além desse exercício de futurologia que a gente vai fazer, de perspectivas, prognósticos e tal, você também tem a sua experiência real aí já, como vereadora, para falar um pouco, para animar as pessoas não só a votar nos nossos candidatos LGBTI+, mas também para, quem sabe, se animarem a se candidatarem. Pois é, boa noite, Fer, boa noite, William e também, Josiane, obrigada à TVPT pelo convite, obrigada também ao próprio Partido dos Trabalhadores e à nossa Secretaria Nacional LGBT por promover esse espaço, nesse mês de junho, que é o mês, está terminando hoje o mês do orgulho LGBT, nós promovemos diferentes ações enquanto partido, também enquanto movimento social, para pontuar tudo isso que o Will colocou muito bem, sobre a necessidade de a gente trazer a visibilidade sobre essas pautas, e penso que as eleições municipais têm uma característica fundamental esse ano por dois aspectos. Só por ser eleições municipais já é importante porque é na vida das cidades que as nossas mazelas se produzem, se reproduzem e se concretizam. Então, é nas cidades que as LGBTs, que a juventude negra, que as mulheres sentem as dificuldades reais da nossa vivência, e é importante que a gente discuta nessas eleições como trazer mecanismos de modificar essa nossa realidade, que a nossa existência enquanto, entre aspas, minorias, penso que socialmente excluídas, invisibilizadas, tem, obviamente, as suas particularidades de norte a sul, de capitais ou de cidades mais do interior, dos centros urbanos ou no campo, mas, estando numa sociedade capitalista em geral, a gente tem os pontos de confluência da nossa LGBTfobia que nos assola. Então, nesse momento de eleições municipais, é muito importante discutir isso. E eleições municipais importantes como essa acontecendo num contexto de governo Bolsonaro, que o Will também já apontou muito bem. E eu tenho dito sempre que existe uma falsa dicotomia, difundida, obviamente, por esse contexto bolsonarista, fascista e conservador, que tomou o poder desde o golpe da presidenta Dilma, sobre a diferenciação entre a discussão de pautas econômicas e desenvolvimentistas de pautas chamadas e ditas identitárias. Às vezes, até a própria esquerda cai nessa falsa dicotomia de que as coisas são separadas, de que discutir os direitos humanos da população LGBT, de mulheres e da população negra, não tem nada a ver ou interfere na discussão mais ampla da construção do socialismo, da superação do capitalismo. E eu costumo dizer que não tem nada de diferente. Na verdade, esses valores conservadores, racistas, patriarcais, LGBTfóbicos e capacitistas são valores que sustentam essa sociedade neoliberal e capitalista que o Will colocou. Então, a gente buscar romper com esses valores e promover esse debate na sociedade neste momento de conservadorismo é fundamental, até porque essa gente só chegou no Planalto Central porque criaram muitas fake news e muitos discursos de ódio contra a nossa existência. Então, a gente precisa se contrapor a esse projeto que é genocida. E tem aí, em off aqui, a gente estava discutindo como que há pouco mais de um mês atrás a gente tinha 40 mil mortes a menos do que nós temos hoje em relação ao enfrentamento à pandemia. E, sem dúvida, essas populações vulneráveis são as que mais também estão sofrendo nesse contexto de pandemia. A gente não tem nenhum projeto de saída para isso. Obrigada. Josiane, então, aí, direto do Piauí, como é que você está vendo o agora e o futuro? Bem, eu, enquanto pessoa, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo e boa noite aos nossos companheiros e companheiras que estão dividindo comigo esse espaço. Bem, eu, enquanto pessoa trans, estou vendo esse momento bastante alarmante para a nossa população, principalmente para a população de travestis e transexuais. Porque a gente sabe que, como a principal função que uma travesti e uma transexual têm, e isso por falta de opções, é ir para as ruas, fazer prostituição. E, num momento de pandemia como este, elas não estão podendo ir exercer esse seu direito de estar lá fazendo sua prostituição. Então, várias plataformas foram feitas para tentar garantir assistência à população de travestis e transexuais. Entretanto, tem pessoas travestis e transexuais que não conseguem se enquadrar nessas plataformas e ficam desassistidas pela sociedade. Sociedade essa que ainda é injusta, é racista, é heteronormativa, é LGBTfóbica. Então, a gente tem que ver uma forma de estar abrangendo toda a sociedade no intuito de estar promovendo mesmo cidadania plena para a população de travestis e transexuais. A gente vê que está aí um auxílio emergencial desse, que a gente sabe que muitas travestis conseguiram se enquadrar dentro deles, mas muitas outras travestis não conseguiram sequer fazer suas inscrições por causa de um simples CPF. E por que a falta do CPF, gente? Vocês que trabalham com direitos humanos da população LGBT sabem que travestis e transexuais sofrem amargamente pelo simples fato do desrespeito ao nome social. Então, no momento em que eu não tenho meu nome social respeitado, eu não procuro os outros serviços. E que serviços são esses? O serviço de estar procurando, estar emitindo uma carteira de identidade. E eu chego lá, Josiane, para emitir uma carteira de identidade com o meu registro de civil de nascimento, com o meu nome lá de nascimento, não vai ser estranho, não vai ser constrangedor. Então, a gente sabe que o STF deu essa garantia. A gente aplausa o STF por essa garantia de estar conseguindo retificar o nome de travestis e transexuais. Mas vocês sabem também, a vereadora Carlaia sabe principalmente que está lá junto com as comunidades, que é dentro das comunidades, é dentro lá das comunidades pobres, que a gente tem as travestis e transexuais, que não tem sequer um vale transporte para ir procurar seus serviços. Então, é muito difícil a gente falar de inclusão social de travestis e transexuais e não olhar lá para a ponta. Eu, por exemplo, sou uma transexual que sou pobre, sou da classe pobre, mas consegui hoje uma formação superior, consegui estar gerente de enfrentamento à LGBTfobia num governo petista, porque aqui no Piauí nós somos governados por um governo petista de esquerda, que os partidos de esquerda são os únicos que contemplam os direitos humanos, seja ele de negros, de LGBTs, seja ele qual for. Então, os partidos de esquerda são os únicos que ainda contribuem com a população mais vulnerável. Então, é nesse momento que eu digo, enquanto pessoa que vivi na pele a dor e a delícia de ser o que é, hoje tem o meu nome retificado, mas é muito difícil. Eu não posso dizer que todas as meninas aqui de Terezinha não conseguiram fazer a retificação do nome, porque, às vezes, a gente tenta fazer um mapeamento, não é nem mapeamento, porque a gente não está tratando de estados ou de municípios, a gente está tratando de pessoas. Então, a gente não consegue fazer esse levantamento de pessoas que estão lá sofrendo dentro de uma comunidade, de uma periferia, uma pessoa trans, que ela sequer tem o direito de sair de dentro de casa para não ser morta. Porque a gente sabe que as travestis e transexuais são mortas todos os dias pelo simples fato de existir. A gente vê que travestis e transexuais não podem sequer usufruir do seu direito de ir e vir, porque, no momento em que ela sai de casa, ela é apedrejada. E, muitas vezes, até dentro de casa mesmo, ela é apedrejada. Isso pelo simples fato de ser travesti ou transexual. A gente sabe que lésbicas e gays conseguem ainda, porque os pais, às vezes, até dizem olha, eu lhe aceito, mas você tem que se vestir de homem ou se vestir de mulher. Assim é que eles falam. Mas a gente sabe que as travestis e transexuais são diferentes. E é nessa diferença que a gente tem que aprender a respeitar. Nós, que somos pessoas trans, queremos respeito, garantia de respeito à nossa cidadania, porque nós também somos cidadãs de parte de direito. Nós também pagamos impostos, independente do que for. Se for um quilo de açúcar, a gente tem um imposto pago lá. Então, a gente, nós, pessoas travestis e transexuais, temos o direito, nós cumprimos nossos deveres e nós queremos nossos direitos garantidos em todos os espaços da sociedade, seja ela qual for. Outra, a gente não quer impor nada. A gente quer apenas a equidade de direito, porque a gente sabe que a gente tem que equiparar os direitos. Hoje, a gente não quer mais nem a igualdade. A igualdade, para a gente, não serve mais. A gente quer a equidade, porque o que quer dizer equidade? Equiparação. Então, a gente quer equiparar nossos direitos aos demais. A gente quer poder ter o direito de ir e vir, poder ter o direito do nosso nome ser respeitado, nosso nome social ou civil que foi retificado. Ter o direito de ir para a escola, para que lá na escola eu tenha direito de ir para um curso, eu tenha uma qualificação profissional. E, a partir da qualificação profissional, eu ter o direito à inserção dentro do mercado de trabalho. Então, é dessa forma que a gente pretende, que a gente planeja para fazer do Brasil um país livre da discriminação e do preconceito. Só que a gente sabe que nesse desgoverno que a gente está vivendo hoje é impossível. E é por isso que nós todos os dias estamos resistindo para poder existir, entendeu? É uma forma meio de resistência. A resistência, porque vocês sabem que nós, LGBTs e pessoas negras, fomos os principais alvos deste desgoverno que se encontra aí. Foi através de politicagens, de fake news, usada por esses desgovernos que ele foi eleito. Como, por exemplo, a mamadeira de piroca, que vocês sabem que isso não existe, nunca existiu, isso foi uma fake news. Por exemplo, um kit gay que não existiu. Foram várias fake news. E hoje nós estamos vendo transparecer todas essas desigualdades sociais que foram planejadas lá no programa de governo desse desgoverno. Como, por exemplo, o genocídio das pessoas negras que estão acontecendo. A gente está vendo todos os dias a população negra sendo morta. E não é só no Brasil. Porque o mundo está virando uma coisa que está volando para o lado da direita. E a direita não respeita a igualdade do direito. Então, é por isso que a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, para que a gente possa voltar a ter um Brasil que contemple a toda a população, independente de ser negro, negra, LGBT, preto, pobre. Então, é isso. Estamos aqui para o debate, gente. Obrigada. Obrigada, Josiane. Ela já colocou várias coisas, tudo ao mesmo tempo. Já antecipou bastante da conversa. Eu gostaria... Bom, acho que o nosso outro convidado ainda não chegou, não é? Então, vocês vão ter que continuar, porque a Fernanda Estima vai precisar sair antes da conversa terminar. Infelizmente, é um prazer poder colaborar com essa pauta, que é super minha. E foi muito boa a programação da secretaria, que fez já esses três debates anteriores. Esse é o terceiro debate. Nós já tínhamos feito uma primeira, início de LGBT-agem na TVPT. Depois fizemos um também sobre a história da parada, que também foi muito legal. e, então, vocês vão continuar aqui no debate sobre as eleições, as pré-candidaturas de vocês, tudo o que vocês vão ter que apresentar. O meu colega de profissão, o William De Luca, vai seguir na mediação, porque, inicialmente, inclusive, já era assim que estava combinado. Eu vim aqui só para quebrar um galinho por algum momento, e estar com vocês, que é sempre um prazer. Não se esqueçam de tocar o sininho na página do YouTube para vocês receberem as notificações, vocês que estão aí nos acompanhando. Agradecemos os comentários, agradecemos as inserções também de vocês. Amanhã, às 11 horas, nós vamos ter um debate sobre agricultura familiar para o Brasil não passar fome, medidas emergenciais para mulheres rurais. E, às 19 horas, não se esqueçam, amanhã é o dia da greve, da paralisação, do breque dos entregadores e entregadoras de APP. Uma luta justíssima, e nós estamos junto com eles. Então, amanhã, às 19 horas, nós vamos fazer um programa especial para discutir como é que foi essa primeira greve inédita, histórica, e que a gente apoia. Um beijo para todos, sigam no debate, eleições e os LGBTI+. Fui. Acho que tu está desligado. Foi, pronto. É que me desligaram aqui, me desligaram, não fui eu. Vai fazer falta, Fernanda, a gente agradece esse começo de mediação, é sempre muito importante ter você aqui nesse debate, mas a gente entende, então a gente agradece. Essa é a minha terceira live seguida, então a gente está numa agenda muito doida de lives nos últimos tempos, eu entendo. Obrigado por esse começo de intermediação aqui com a gente, mas eu, a Carla e a Josiane vamos tocando o debate com a participação de vocês que estão assistindo, vão mandando perguntas e comentários que a gente vai respondendo aqui também durante a transmissão. Eu queria começar a gente falando sobre um assunto importante que é ocupação de espaços. A gente tem, no Partido dos Trabalhadores, o partido que fundou o primeiro núcleo LGBT da história desse país, em 92, é o partido que faz o debate sobre orientação sexual e identidade de gênero desde os anos 80 da fundação do partido, já haviam pessoas lá fazendo esse debate que a gente hoje tem essa missão de continuar carregando dentro do partido, mas hoje o partido tem poucos LGBTs eleitos, a gente tem LGBTs em espaços de representação política, muito poucos. Você e o Lenin se assumiram durante um tempo, a gente tem a Verônica em Niterói, e a gente tem pouca representação efetiva em espaços de poder, apesar de ter, obviamente, uma estrutura muito grande dentro do partido, a gente tem uma secretaria nacional, inclusive, um beijo para a Janaína Oliveira, nossa secretária, mas a gente precisa discutir esse outro ponto. O PT sempre teve muitos aliados, as pautas LGBTs foram levadas ao Congresso, por exemplo, graças a nomes de grandes petistas, vou citar a Erika Cocay, a Yara Bernardi, a Fátima Cleide, a Marta Suplicy, a Margarida Salomão, outros aliados e aliadas que a gente teve durante a história. Qual a importância, Carla e Josiane, vou começar com a Josiane dessa vez, da gente ter LGBTs em espaços de poder e não só de ter aliados, mas de ter travestis, transexuais, lésbicas e gays, petistas, ocupando esses cargos? Bem, assim, no meu caso, já posso dizer por experiência própria. Hoje, eu estou ocupando no governo do Estado umas gerências. Acima de tudo, eu sou militante, uma militante trans, que fundamos um grupo organizado hoje dentro do Estado do Piauí, que nós deixamos na direção de outras pessoas, mas eu estou gerente de enfrentamento à LGBTfobia do governo do Estado. Então, aí eu posso ver a diferença de eu estar lá do que ser uma pessoa que está lá me representando. Então, é muito diferente você, por exemplo, eu ter uma pessoa que me represente na Câmara Municipal de Teresina, que é a capital do Piauí, é o exemplo que eu estou dando, do que eu ter a Josiane lá na Câmara Municipal de Teresina fazendo o debate, o debate próprio, específico, mas que vai agregar ao coletivo. Por quê? Porque a gente sabe que ninguém sabe, como eu já coloquei aqui, ninguém sabe a dor e a delícia do que é ser trans, travesti ou transexual. Só eu vou sentir na pele o que é ser trans. Então, é muito diferente eu criar um projeto de lei para uma denominada coisa que eu já sei, eu já passei por aquilo, do que uma pessoa que eu vou levar o projeto para ele fazer e aí é muito diferente. Então, por isso que a gente tem que construir candidaturas próprias de pessoas LGBTs nos municípios, nas capitais, onde sejam, para que a gente possa estar agregando pessoas LGBTs dentro dos espaços e, principalmente, esses espaços que são onde se forma tudo, onde se começa tudo. A gente sabe que é nas câmaras municipais que a gente pode estar fazendo, agregando os valores da população, da comunidade, porque é nesse momento que a gente vê, sente o corpo presente, corpo a corpo da comunidade. A gente vai de casa em casa pedir o voto, a gente vai na periferia, a gente vai pedir para o preto, para o branco, para a travesti, para a transexual, e aí nessa hora que os héteros têm maior credibilidade. Por quê? Porque os héteros usufruem de uma certa regalia e aí o que eles fazem? Eu vou falar aqui por travestis e transexuais. No momento em que um hétero se candidata e procuram uma travesti, uma transexual para ser sua, como é que se diz, cabo eleitoral, ele vai pagar ela. E a travesti transexual que não tem emprego, que não tem renda, o que ela vai dizer? Se ela tem uma liderança naquela comunidade dela e ela mesmo pode ser a candidata, mas ela precisa daquele dinheiro do candidato tal, hétero, sexual, então ela vai ser cabo eleitoral dele. O que é ruim para a nossa população? Porque aí a gente perde uma pessoa que pode estar lá representando a gente na Câmara Municipal. Então é por isso que é muito importante a gente agregar os valores e também, não é só agregar os valores, mas também procurar intensificar a inclusão da verba para a população LGBT. Uma briga constante da Secretaria Nacional LGBT foi a inclusão da pauta LGBT junto aos valores recebidos para a campanha eleitoral. Então é muito importante porque ninguém faz campanha sem recurso. A gente precisa do recurso para a gente fazer campanha. Então é muito importante. Aqui em Teresina a gente já tem algumas candidaturas postas LGBT e candidaturas fortes, boas, como por exemplo, vou dar o exemplo aqui da Fabíola. A Fabíola teve quase 3 mil votos pelo Partido dos Trabalhadores, ou seja, ela ficou, me parece, na segunda suplência, só não pôde assumir porque aqui em Teresina, quem governa Teresina é um partido de direita que já faz 27 anos que está governando Teresina. Então, a gente não conseguiu sequer, ela como suplente, entrar para exercer o mandato, mas é muito importante que nós, que seja garantida a efetivação das candidaturas LGBTs nos estados e nos municípios, principalmente para a garantia dos direitos. Carla, em Florianópolis você já chegou inclusive a assumir, hoje você é suplente em Florianópolis, mas você já chegou a assumir o mandato. O que muda efetivamente quando a gente deixa de ser ativista, deixa de ser só a pessoa engajada e passa a ter um mandato na mão? Que tipo de empoderamento isso traz para a comunidade LGBT? Will, pois é, a gente teve, eu tive, eu falo a gente porque, na verdade, a candidatura a mim em 2016 e a pré-candidatura esse ano também, assim como a de 2018, sempre foi uma candidatura colaborativa, muitas mãos, então, eu não consigo falar eu, é sempre nós que construímos um caminho muito bacana que é um desafio colocar em prática boa parte disso que a Josiane traz, sabe, da gente estar nesses espaços e, de fato, construir coisas efetivas. No Legislativo Municipal, que é o tema, hoje, dado nas eleições desse ano, tem duas funções básicas que um vereador ou uma vereadora tem por prática, que uma é fiscalizar e outra é propor ações. Do ponto de vista de fiscalizar, é muito interessante porque a gente consegue desse espaço olhar a cidade nas suas diferentes áreas e fazer um monitoramento das ações que, de fato, dizem respeito à transformação das nossas vidas ou não. Eu, inclusive, estava num debate nessa semana agora do Orgulho, na semana que passou, e tinha um companheiro falando justamente de como é diferente quando a gente conquista um direito e como esse direito se efetiva, de fato, na vida das pessoas e nas cidades. Por exemplo, a questão da adoção entre pessoas do mesmo sexo ou até mesmo do nome social no SUS, porque você conquistar esse direito no STF, que as nossas maiores conquistas foram no STF, e daí você vivenciar a prática desse direito é muito diferente. Tem um casal de amigos que eu conheço que adotaram uma criança, os dois adotaram, e, ao procurar o sistema de saúde, o posto de saúde do bairro para fazer o cadastro do menino para ter atenção básica de saúde, eles não conseguiram cadastrar o menino como filho dos dois. Foi cadastrado só no nome de um, porque o cadastro do SUS, por exemplo, ele só atende mãe ou pai, ele não coloca filiação, e aí está lá o menino cadastrado como filho do João com mãe não identificada. O papel do vereador, por exemplo, é também monitorar como que esses direitos estão chegando na ponta das pessoas, na vida das pessoas, além de propor ações efetivas que já vêm das discussões que o movimento social discute há muito tempo pelas conferências, do ponto de vista da educação, como você colocou, e de uma educação que discuta e debata a questão de gênero, de uma saúde que, de fato, respeite todas as diversidades, a questão da empregabilidade, enfim, a gente pode propor muitas medidas. e a Josiane falou que ela hoje é gerente de uma coordenadoria LGBT, ela é uma gestora, ela está no executivo com o desafio de implementar políticas e as câmaras municipais, o que a gente faz lá enquanto legislativo, é justamente autorizar ou não a verba que vai garantir a implementação da política pública. Então, ter mais pessoas LGBT e não só aliados é fundamental para que a gente consiga atingir esses objetivos. Aqui, por exemplo, a gente tem, em Florianópolis, a gente tem um conselho LGBT e a gente tem um plano de políticas LGBT municipal. Quando eu estava na Câmara no final do ano passado, em outubro, foi justamente o período em que estava sendo discutido a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e mesmo a gente tendo um plano de políticas públicas LGBT municipal, não existia nenhuma linha do plano orçamentário que destinava recurso para implementar o plano LGBT. E daí, a gente, a partir do mandato, apresentou emendas orçamentárias ao orçamento do Executivo para tentar colocar em prática uma ou outra ação. Hoje, aqui em Florianópolis, a gente tem 23 cadeiras de vereadores e vereadoras. A gente tem uma vereadora só. E todas as propostas que nós fizemos de emenda para políticas públicas LGBT, de mulheres e combate ao racismo, todas foram rejeitadas pela maioria dos vereadores. Ou seja, se a gente não está lá, a gente não consegue, de fato, garantir que as nossas políticas aconteçam. Por isso que é tão importante não só os aliados, e aqui a gente tem os aliados no campo de esquerda, porque acho que alguém falou aqui da importância de ser no campo da esquerda, temos aliados no campo da esquerda, mas não em número suficiente para fazer a defesa que a gente precisa. Então, na prática, é isso que a gente consegue, poderia implementar melhor, Will, e acho que tu, enquanto pré-candidato, tem também uma responsabilidade, e eu percebi um pouco isso, que é não de estar nesse espaço, defendendo as nossas bandeiras, óbvio, mas estar lá enquanto um LGBT que pensa a cidade na sua integralidade. E daí, como que é para ti esse desafio na maior metrópole do país, enquanto pré-candidato? Eu acho que é um risco que a gente corre, e eu tenho dito que por muito tempo a gente teve candidaturas LGBT que foram muito importantes, mas que acabavam tratando muito sobre a pauta da diversidade. Isso é explicável porque só a gente tratava dessa pauta, era uma pauta exclusiva dos LGBT e ninguém mais falava. Então, a gente falava ou ninguém falava. Então, tinham que ter candidaturas que diziam eu sou o candidato da diversidade. Eu acho que hoje a gente já passou da fase de não ter candidatos. A gente tem muitos candidatos no Brasil inteiro, muitos candidatos preparados. Estou aqui com duas candidatas muito preparadas, por exemplo. Tem o caso do Lenilson, o caso da Verônica, o caso da Fernanda Curti. Tem dezenas de casos pelo Brasil de LGBTs muito preparados do Partido dos Trabalhadores para assumir mesmo os mandatos, que não são só candidaturas que vêm para brincar, são candidaturas que têm corpo para ser mandato. E eu acho que essas candidaturas, eu tenho visto isso e isso tem me deixado muito feliz, se apresentam como candidaturas de pessoas LGBT, mas que não são candidaturas da diversidade. Eu aqui tenho feito uma construção onde é impossível escapar do fato de eu ser homem gay, mesmo que eu queira, não tenho o que eu possa fazer, se eu quiser se esconder, não tem como, todo mundo já sabe, eu já falei para todo mundo, sou ativista LGBT publicamente, então isso é uma coisa que está inerente à minha pessoa. Não importa o tema que eu fale, não importa a pauta que eu esteja participando, eu vou ser um homem gay deste lugar de fala falando sobre outra coisa, eu serei um homem gay falando de educação, um homem gay falando de transporte, um homem gay falando sobre economia solidária, sobre viver a cidade, porque esse é o meu lugar de fala, esse sou quem eu sou. Assim como a Josiane vai falar sobre um ponto de vista das mulheres transexuais negras, você vai falar sobre o ponto de vista das mulheres lésbicas, a gente não tem como se dissociar de quem a gente é, a gente vai estar sempre falando desse lugar de fala. Eu não preciso me dizer um candidato da diversidade, isso está implícito em mim, assim como está implícito em nós, em todos os candidatos do PT. Mas a gente tem que ser chamado para falar sobre outros temas, não só sobre diversidade. A gente fala sobre diversidade porque isso é quem a gente é, quem a gente vive e, obviamente, acaba sendo parte da nossa militância. Mas a gente entende da cidade toda. Eu tenho construído aqui em São Paulo uma proposta falando sobre a nossa política, porque tem muita gente aí com esse estelhanato eleitoral de nova política, um negócio que não existe, só tem dois jeitos de fazer política, o jeito bom e o jeito ruim. E o jeito bom é o jeito participativo, solidário, onde a comunidade opina nos seus destinos, onde ela é chamada a participar, onde quem constrói o mandato, quem faz essa parte de votar na candidatura, de pedir apoio, também vai participar do mandato, vai interagir com o mandato, vai ajudar a escolher e definir as prioridades. Também tenho falado muito sobre viver a cidade, sobre como é que viver a cidade de São Paulo, uma metrópole cheia de diferenças e desigualdades como São Paulo, é uma experiência diferente para cada um e para cada uma. Homens e mulheres vivem de forma diferente, negros e brancos, LGBTs e pessoas héteros, cisgêneros vivem de forma diferente. Então, esse processo é um processo que também leva adiante o debate da diversidade, mas também é um debate que perpassa outros âmbitos. Então, é importante a gente pensar que LGBTs não falam só sobre LGBT, a gente fala sobre tudo e é importante a gente falar sobre tudo porque nós somos pessoas complexas, a gente é mais do que travesti, mais do que transexual, mais do que gay, lésbico, bissexual, a gente é tudo e a gente manja da cidade inteira isso é importante vocês estão assistindo quando for chamar a gente para debate, chama para falar sobre LGBT, mas chama para falar sobre o resto também porque é importante a gente falar sobre tudo. Aproveitar para agradecer o Conselho Nacional Popular LGBT, o James Jean, a Rita Santana, quem mais? A Sueli Maria Pereira Almeida, a Maria Oliveira Zin, o Valdani Arte Educador, o Vainícius Logues, a Cleide Aparecida o Túlio Fernandes e também o Francisco Cruz Castelo. Obrigado a todas e todas que estão assistindo a gente. Se inscrevam aqui no canal do PT e depois eu peço para vocês também se inscreverem nos nossos canais pessoais no finalzinho. Carla, a gente vive também, obviamente, esse momento de conservadorismo extremo. A gente tem um presidente assumidamente homofóbico, assumidamente fascista, que não tem preguiça de esconder o fato de que é fascista declarado, racista, machista e todos os istas possíveis negativos o presidente é. Eu queria saber como é que você vê a posição de nós LGBT sendo pré-candidatos com a possibilidade de assumir mandatos no ano que vem, tendo que lidar com esse espaço nas câmaras de vereadores extremamente conservador. Vai dificultar o trabalho de nós LGBT e o debate que a gente vai fazer ou é uma oportunidade de a gente poder trazer uma pauta divergente e de resistência nesse espaço que vai ser, com certeza, muito conservador? Will, eu penso que, até pela breve experiência que tive, é um pouco das duas coisas, porque o espaço legislativo também é o espaço em que a gente se posiciona, obviamente, no discurso e no debate com aquelas pessoas que estão ali, ou seja, com aqueles outros vereadores ou vereadoras, mas também é um espaço a partir do qual a gente consegue se comunicar com a população. Então, desse ponto de vista de nos comunicarmos com a população é fundamental e acho que é uma oportunidade, sim, da gente manter a posição e sempre defender o projeto de sociedade que a gente quer, não só para a nossa cidade, mas para o Brasil todo, que é esse projeto de sociedade que caminha para o socialismo, que é radicalmente democrático, que prevê justiça social, igualdade, liberdades individuais, mas que também propõe direitos radicalmente fundamentais para a classe trabalhadora, de oposição ao neoliberalismo e todas essas questões que, se a gente não entender no seu conjunto, a gente não consegue garantir uma coisa ou outra. Então, acho que, desse ponto de vista, é uma oportunidade a gente manter essa posição, não voltar atrás da posição que a gente tem, não negociar essa posição de defesa radical da democracia e de enfrentar esse projeto conservador e bolsonarista que já está nos espaços legislativos e penso que vão continuar por algum tempo. Eu não acho que a gente vai conseguir tão facilmente e nessas eleições agora, como é que se diz, dar um giro tão forte à esquerda novamente. E, desse ponto de vista, talvez a gente encontre muita resistência para efetivar as nossas pautas, porque daí, na hora de efetivar as pautas, a gente vai ter que contar com votos, a gente vai ter que contar com aquelas pessoas ali da arena, do espaço legislativo e das prefeituras também. Por isso que é tão importante que as nossas pré-candidaturas, possíveis mandatos, tenham uma conexão profunda com a participação social, como tu falou. Não sejam mandatos e pré-candidaturas isoladas, porque é justamente a força que vai virem das ruas e da nossa articulação, ou a manutenção da nossa articulação com os movimentos sociais, que vai garantir que a gente tenha conquistas efetivas nesse espaço. Então, acho que, por isso que eu acho que é um misto das duas coisas, falar para dentro do espaço legislativo seguirá sendo um enfrentamento, sem dúvida, mas é um espaço importante para a gente comunicar com a sociedade, porque o debate que a gente talvez tenha perdido de 2016 para cá foi o debate na sociedade. E é porque a gente perdeu, de alguma forma, o debate na sociedade que os fascistas conseguiram se eleger e ganhar espaço. Então, a gente precisa retomar esse debate social para ganhar espaço nos espaços de poder e decisão seja uma consequência disso. E por isso que é tão importante a gente estar aqui debatendo, esse espaço está aberto para nós, que o pessoal que está acompanhando aqui siga se utilizando desses canais que o PT tem construído, como a TV PT, como os outros espaços de produção de conteúdo, para fortalecer a nossa narrativa e fazer esse diálogo com a sociedade. Josiane, como é que você tem visto esse momento? Como é que você acha que vai ser para os petistas LGBT nas câmaras? Tenho certeza que a gente vai eleger muitos pelo Brasil inteiro, o partido tem se esforçado bastante para fazer com que essas candidaturas sejam viáveis. Eu queria saber como é que você espera encontrar as câmaras de vereadores nesse sentido. Bem, eu acho que, diferentemente do que está acontecendo, do que aconteceu em 2018, 2020 vai ser um contraponto. Isso por quê? Porque a gente sabe que o candidato que se elegeu em 2018 à presidência da República foi um candidato de extrema direita, não sei se pode chamar de extrema direita, eu não sei se... Eu chamo de fascista mesmo, mas você chama como você achar melhor. Fascista, ditador, sei lá, então, mas nós vamos fazer o contraponto. E o que a sociedade está vendo hoje? A sociedade inteira, não é só a população LGBT, estou falando em sociedade, em comunidade. Quando eu falo em comunidade, eu quero falar lá da periferia, eu quero falar lá da própria comunidade, porque é onde a gente trabalha, onde é a ponta de tudo. Então, a gente vai fazer aquele contraponto, a controvérsia do que aconteceu em 2018. Ou seja, todos os planejamentos que foram feitos em 2018 e que estão sendo feitos hoje, através da questão dos desmontes que estão sendo feitos para a população LGBT, população negra, não só para essas populações, mas para a própria população pobre, entendeu? O que está sendo feito para a população pobre? Então, a população pobre é uma maioria. Então, ela está vendo o que está sendo desfeito neste desgoverno. Eu não gosto de chamar de governo, é um desgoverno. O que está sendo feito de lá até agora para a população pobre? Então, a população pobre, vendo isso, vai querer fazer o diferente esse ano. Então, é o momento em que nós estamos a bola da vez. Se nós não conseguimos agora, acabou. Nós temos que saber que vai demorar. Então, esse é o pontapé inicial de tudo. O contraponto do que foi feito em 2018 é agora, 2020, através da ponta, que é a comunidade, a periferia. Então, nós temos que desfazer todo esse discurso de ódio que já está sendo feito no Brasil, não só ódio contra a população LGBT, mas ódio contra a população negra, pobre, indígena, principalmente. Então, nós temos que fazer esse contraponto. E eu acho que esse vai ser um momento bom para a nossa população, bom para o público, para os partidos de esquerda e bom para a própria oposição que está aí formada hoje. Eu creio que em 2021 nós vamos ter umas câmaras bem de esquerda e atuante, principalmente, porque nós vamos precisar de atuação direta, porque todos esses desmontes que foram feitos nós vamos ter que voltar a remontar para poder criar novas políticas públicas de inclusão social da população pobre, principalmente. E quando eu falo população pobre, a população LGBT está incluída nela, a população negra, a população indígena e outras populações também, que a gente não deve deixar de esquecer que a questão dos desmontes sociais são feitas e quem perde mais com isso é a população pobre, é a população pobre. Então, eu creio que nesse momento nós somos a bola da vez, a esquerda é a bola da vez, é o momento da gente chegar e mostrar nossa força com tudo, para que a gente possa estar, sim, conseguindo eleger o maior número de vereadores e vereadoras nas câmaras de todo o Brasil. Eu agradeço. Eu posso fazer um comentário sobre a fala da Jô? Esse programa é seu, meu amor, o que você quiser falar? Não, é porque esse final da fala da Josiane para mim é fundamental e eu acho que a gente tem que deixar frisado nesse debate aqui, porque, assim, por exemplo, em 2010, para mim, desde o segundo turno das eleições de 2010 da presidenta Dilma, o fascismo começou a se erguer e se reorganizar eleitoralmente no Brasil. 2018 é uma consequência de uma reorganização que vem desde o segundo turno das eleições da presidenta Dilma, principalmente quando a eleição foi pautada o segundo turno sobre o debate do aborto e contra o direito das mulheres e ali o debate de gênero já estava colocado. contra o debate de gênero e diversidade sexual. E daí, em 2016, por exemplo, eu tomo por exemplo o que a gente viveu aqui em Florianópolis. Nós tínhamos um vereador abertamente gay aqui, embora não de esquerda, de centro, e eu fui, ele já era vereador, e eu fui a única candidatura de esquerda LGBT fora ele na cidade em 2016. eu e mais um companheiro do PSOL, éramos as únicas duas candidaturas na cidade, né? E naquele momento, em 2016, no olho do furacão do golpe, né, que foi o ano que a presidenta Dilma tomou o golpe e que esse debate estava mais escancarado ainda, nossas campanhas tinham como tema tirar temas do armário, ou seja, nós não deixamos de falar sobre nada, fizemos campanha abertamente em defesa da diversidade sexual e de gênero e já naquele momento do enfrentamento ao golpe. E o que eu percebo que de dois anos para cá, o debate, o nosso debate, o debate sobre as nossas pautas e sobre as nossas vidas, ganhou uma vivacidade, como a Josiane coloca, no campo da esquerda, que é fundamental, né, que a gente tenha mais candidaturas de esquerda, mas, de alguma forma, existe uma apropriação também dos partidos de centro-direita sobre a nossa pauta e no aliciamento de candidaturas LGBTs, que vão servir muito esse ano como laranja, que vão servir como legenda para a eleição do status quo estabelecido, de candidatos homens, brancos e aliados desse projeto neofascista. Então, é fundamental que a gente, quando defenda as candidaturas LGBT, não deixe de pontuar, obviamente, a defesa das nossas candidaturas petistas. Hoje, aqui, por exemplo, em Santa Catarina, nós temos 15 candidaturas já mapeadas no Estado, em várias cidades, mas que a gente não tire o voto LGBT do campo da esquerda e do campo daqueles e daquelas que defendem radicalmente a democracia, porque a nossa pauta está sendo utilizada pelos partidos de direita, que, inclusive, fecham com esse governo bolsonarista para ganhar mais espaço, e a gente tem que ficar alerta sobre isso e denunciar, não denunciar o indivíduo LGBT, que, às vezes, está sendo utilizado disso, porque aí é você revitimizar uma população que já é muito vulnerabilizada, mas denunciar a apropriação ideológica das nossas pautas. Acho que é fundamental a gente fazer esse debate também. Eu acho importante isso, Carla, que você destacou, porque a gente sempre tem falado sobre a importância de eleger LGBT, mas LGBT a gente tem eleito aqui em São Paulo o Douglas Garcia, deputado estadual, e o Fernando Holliday, vereador, não muda muita coisa para o nosso debate da comunidade LGBT. Nesse sentido, para a gente finalizar, que a gente está quase no fim do nosso tempo, eu quero puxar uma outra pauta para falar com vocês. Tem muita gente que fala sobre as dificuldades de se aprovar projetos nacionalmente. A gente tem avanços ultimamente vindos através do judiciário, e eu cito agora a liberação da aprovação de sangue por homens gays e bissexuais, o casamento igualitário, a gente não teve avanços na lei de identidade de gênero, por exemplo, a gente teve avanços via judiciário em relação à criminalização da homotransfobia, e a gente tem o debate da cidade, parece que esse debate da cidade é um debate muito distante da realidade dos LGBT. Eu queria saber de vocês duas, eu vou começar agora pela Josiane, aliás, acho que eu comecei antes pela Josiane, então vou começar agora pela Carla, sobre o que a gente pode fazer nas cidades. Aqui em São Paulo eu tenho falado muito sobre a importância de reforçar o projeto Transcidadania, que é um projeto importantíssimo que o prefeito Fernando Haddad trouxe para São Paulo, que garantiu renda, dignidade, oportunidade para pessoas travestis e transexuais, talvez ampliá-lo para pessoas LGBT de baixa renda, para gays, lésbicas, bissexuais, de baixa renda, de regiões periféricas da cidade, e também a importância de ter um projeto de educação para a diversidade. Eu fiz uma reunião sexta-feira passada com 40 drag queens de São Paulo, falando sobre diversidade, de como é que a cultura drag pode ajudar a cidade e como é que a cidade pode fomentar também a cultura drag e sair uma proposta bem bacana de uma biblioteca municipal de cultura LGBT. Então, ter um espaço de acervo para que as pessoas possam consultar, que possam receber eventos. Então, fica a dica aí também para vocês duas em Florianópolis e em Teresina, uma proposta bacana para todos os planos de governo LGBT pelo Brasil. Então, também trazendo a questão da educação pela diversidade, nos planos municipais de educação, tratar dos temas da diversidade, porque sem educação para a diversidade a gente não vai ter avanço na redução da homofobia e da transfobia. Apesar de a gente ter instrumentos de punição, a punição só acontece depois que a prática homofóbica e transfóbica já aconteceu. E a gente quer evitar que nossos irmãos e irmãs LGBT sofram violência, seja institucional, física ou até de forma estrutural. Eu queria saber como é que vocês têm pensado, como é que a gente pode ajudar nos legislativos a tornar a vida dos LGBT menos difícil? Carla. Will, acho que a gente já está encaminhando para o final, então, quero também... Já vale como consideração e sinais, já. Isso, já iniciar a minha fala de novo, agradecendo a TVPT pelo convite, agradecendo a secretária Janaína, nossa secretária nacional LGBT, pelo convite e por estar promovendo todo esse fomento da nossa pauta, principalmente agora no momento eleitoral com o projeto Nossas Cores, agradecer a você, Will, Josiane, pela oportunidade da gente debater, ao João, que eu sei que está aqui no backstage, e a Fernanda, que abriu o debate conosco, agradecer a todo mundo que nos acompanhou e nos acompanha pela TVPT. E aqui, Will, a gente está construindo nessa pré-candidatura uma linha que é a seguinte, o debate da educação que você traz, ele é uma cáusula pétrea, hoje, no debate sobre diversidade sexual de gênero para qualquer candidatura, penso eu, até porque no último período foi justamente pela educação que os nossos direitos começaram a ser retirados, todo esse debate do kit gay, essa questão de uma madeira de piroca, os debates dos planos de educação, então, inclusive, hoje eu estava fazendo uma reunião também com o plano de governo do nosso pré-candidato a prefeito, e o debate era esse, a gente precisa fazer uma revisão das leis municipais que retiraram as nossas questões de pauta, acho que é a primeira coisa que a gente tem que entrar no legislativo fazendo um balanço das leis que foram retiradas ou que foram derrubadas dos decretos que retiraram nossos direitos e tentar reverter isso no debate legislativo, aqui a gente teve uma lei aprovada da tentativa de uma criminalização municipal da LGBTfobia em estabelecimentos comerciais e que era um modelo para o Brasil todo, porque buscava inclusive multar estabelecimentos e não multar a pessoa, porque, por exemplo, o dono do estabelecimento tem responsabilidade sobre o preconceito que acontece dentro do seu local, da sua loja, do seu restaurante, e as gestões aqui de Florianópolis que são muito vinculadas ao mercado imobiliário e ao empresariado, o prefeito vetou justamente a parte mais revolucionária da lei que eram as multas, então, há também um debate sobre a gente rever esse tipo de coisa do ponto de vista municipal, além de olhar para a questão da saúde, aqui a gente tem, por exemplo, o ambulatório trans, aproveitando também a presença da Josiane, o ambulatório trans, que, na verdade, é uma iniciativa militante de professores universitários da saúde e de funcionários da saúde de atenção básica que ficam trabalhando uma vez por semana das seis às oito da noite para atender especificamente a população trans. A gente tem que reinserir o debate da integralidade da saúde, a gente não tem que fazer que o atendimento da saúde para a população LGBT, especialmente a população trans, seja no gueto, ou seja, os postos de saúde aqui funcionam uma vez por semana à noite para que a população trans vá. Óbvio, existe todo um contexto que a gente tem que discutir porque não concordamos com o fato da população trans ser desrespeitada durante o dia nas ruas e tudo mais, mas a gente não pode fazer com que a política pública reforce isso, o atendimento tem que ser igual em qualquer horário e em qualquer momento junto com qualquer outro cidadão ou cidadã. Então, esse debate a gente tem que ter também. nesse sentido, cabe, inclusive, falar sobre a formação dos profissionais de saúde de todos os servidores públicos em relação a pessoas travestis e transexuais. E daí, só para fechar, o que eu acho que tem radicalmente a ver com o nosso projeto do modo petista de legislar é que nós já construímos um arcabouço de demandas a partir das nossas conferências. Nós já temos as nossas pautas levantadas, inclusive discutidas, profundamente com a população nos processos de conferência. Enquanto legisladores, futuros legisladores petistas, a nossa obrigação é resgatar esse debate e esses planos e colocar em prática, levar para dentro da Câmara de Vereadores aquilo que a gente já listou como necessário da nossa população. Então, acho que esse é o nosso desafio de tornar mandatos participativos que respeitem e valorizem e resgatem o legado petista é acumulado nos nossos governos. Josiane, nossos desafios e suas considerações finais, por favor. Bem, queria aqui agradecer o convite da nossa secretária nacional, Janaína, ao nosso secretário estadual também, que deve estar acompanhando a gente, a todo o corpo de pessoas que compõem a secretaria estadual aqui do Piauí, que sempre estão ali dando força para a gente, impulsionando, do Josiane, nós precisamos da sua candidatura, e agradecer mesmo a todos que estão assistindo, contribuindo com a gente, fortalecendo mesmo, fazendo, dando ênfase às nossas políticas públicas para a população trans. Isso eu estou falando enquanto pessoa trans, porque, gente, a gente sabe que é bem mais complicado uma pessoa trans lançar uma candidatura, entendeu? porque a gente, como foi dito pelo companheiro William, William De Luca, a gente não só vai tratar da questão trans dentro do parlamento, a gente tem outras demandas, porque eu moro numa comunidade, eu moro numa periferia, e lá eu preciso de um mecanismo que atue diretamente para estar contribuindo lá dentro dessa comunidade, como, por exemplo, pavimentação, como, por exemplo, uma estrutura física para uma rua. Então, é muito importante nós que as pretensas candidaturas LGBTs não pautem só sobre direitos humanos da população LGBT, mas pautem também sobre isso, porque a gente sabe, a companheira Carla Aires já falou da importância de se tocar na cidade como um todo, porque é isso que a população quer. A população está cansada, está cansada de ver candidatos que só prometem e não cumprem. Então, uma pessoa LGBT é mais visível, e no momento que ela é mais visível, ela tem mais chance, e no momento que ela tem mais chance, se ela conseguir conquistar isso e não fazer, ela vai fazer, ela vai desconstruir todas as outras, que é, por exemplo, como estou falando de travestis transexuais. Por uma, todas pagam. Se uma travesti ou uma transexuais, comete algum tipo de crime ou um delito lá no meio da rua, lá nas esquinas, no ponto de prostituição, as outras todas pagam, a Josiane paga, mesmo sendo gerente de enfrentamento à LGBTfobia, a gente sabe que ela vai pagar por isso, então ela vai ser mal vista, ah, ela é aquela, mas ela é desse jeito, ela é daquela outra, então é muito importante a gente focar não só na política pública LGBT, mas também em outras temáticas que são relevantes para a comunidade e para a cidade. Então, acho muito importante nós tratarmos dessas temáticas junto com a Secretaria Nacional, que já fez uma formação, eu creio que foi sábado, teve uma formação muito importante para umas equipes, para as secretarias estaduais, para que elas pudessem repassar para os demais. Então, é muito importante essas formações, porque, através dessas formações, a gente consegue agregar valores. Só falando aqui do ambulatório, nós também aqui no estado do Piauí, foi fundado este ano, no dia 29 de janeiro, no dia da visibilidade trans, o Ambulatório Trans aqui do estado do Piauí. O que a gente fez? Como nós temos uma militância bem aguerrida e que briga por tudo, elas solicitaram que fosse inaugurado pelo nome de Marquely Castro que foi assassinada, travesti assassinada cruelmente e ainda colocaram ela em forma de cruz, não sei se vocês souberam, e ela foi assassinada cruelmente. Então, a gente, a militância solicitou que fosse colocado para dar ênfase ao nome da Marquely Castro, não só porque era Marquely Castro, mas para dar alusão àquele crime violento que foi feito contra ela, para que futuramente a gente não pudesse mais ver esse tipo de atitude transfóbica aqui no estado. E, a partir daí, da fundação do ambulatório, a gente conseguiu estar capacitando nós mesmos, a equipe LGBT, capacitando os profissionais que iam atuar diretamente nesse ambulatório trans. Então, foi muito importante a capacitação, porque lá a gente viu a heteronormatividade que existe dentro dos setores, dos hospitais, das escolas e de todos os mecanismos de atuação direta com a população. Então, é muito importante a gente ter a formação para poder depois atender. E depois, gente, também a gente aqui, apesar de estarmos numa prefeitura que é de direita, nós temos uma militância, um controle social bastante aguerrido que nós conseguimos efetivar o plano municipal LGBT. hoje nós conseguimos pelo decreto do município estar efetivando, porque nós temos uma grande parceria na Câmara Municipal, mas é por isso que a gente precisa também estar lá dentro como legisladores. Então, é muito importante essas pautas, essas temáticas, e é isso aí, gente. Viva a diversidade, vamos lutar por todos e por todas, e não só por LGBTs, mas por negros, pelos índios, pelas periferias, que eu estou focando muito na periferia, eu digo isso, gente, porque meu povo, eu moro numa comunidade pobre e eles são loucos para que eu me candidate, mas, assim, a gente tem que ter uma estrutura, então, eu falo para eles, eu converso com eles, a gente tem que ter candidatura, a gente tem que fortalecer uma candidatura, mas a gente tem que debater sobre várias temáticas. O que eu explico para a população é que um legislador não pode legislar só por uma temática, a gente tem que abranger todo, é um corpo de demandas que são oriundas de desigualdades sociais, então, é a partir dessas desigualdades que a gente consegue fazer, eu creio eu, que um mandato de excelência para o município e para os estados. Obrigada. Tenho certeza que Carla e José Anny serão grandes vereadoras, é a Carla que está dizendo, mas eu agradeço muito o espaço ao PT, e quero aproveitar para agradecer muito a muito a Janaína Oliveira, nossa secretária nacional LGBT, tem sido uma guerreira na construção dessas candidaturas, dado muita força dentro do partido, a presidenta Glaise Hoffman, que também tem dado muita força, tem sempre falado positivamente em relação a essas candidaturas, puxo a sardinha aqui para o meu lado, a Bel Sá, minha secretária estadual de São Paulo LGBT e ao meu secretário municipal, Maciel, e também a todo o Partido dos Trabalhadores por ter levado essa pauta, leva desde sempre essa pauta, mas agora com candidaturas realmente, com chances de serem eleitas, com candidaturas fortes, eu tenho certeza que no ano que vem nós vamos ter vários petistas. deixa eu citar só dois nomes que vocês não citaram de mulheres petistas e que têm mandatos, que é Maria do Rosário também, que foi uma baluarte lá dentro da Câmara Federal, e Benedita da Silva, que é uma mulher negra e que tem mandato e que tem também ações que atuam diretamente com a diversidade, então é muito importante. Vocês tinham esquecido a Benedita da Silva e Maria do Rosário, mas eu lembrei porque elas são mulheres de luta, mulheres de garra e que sofreram também discriminação pelo simples fato de ser mulheres. É muito importante a gente focar no nome delas e a gente sabe que o desgoverno que está aí já agrediu a nossa Maria do Rosário, então quando eu falo na nossa Maria do Rosário é porque ela é mulher como um todo, entendeu? Então é muito importante a gente lembrar do nome dessas duas mulheres petistas e que também trabalham diretamente com a diversidade. Temos muitas, Érica do Cocay, Margarida Salomão, Natália Bonavides. Natália. O que não falta é mulher petista. Natália que tem projetos para a população trans também, Natália, muito importante. A Luiziane Lins também, nossa deputada aí do Ceará. Da minha vizinha. Lembrando que a gente tem, o que mais tem nesse partido é mulher de luta defendendo os direitos dos LGBT, então um beijo para todas elas e o nosso agradecimento por essa força durante esse tempo todo. Pessoal, vamos ficando por aqui com essa transmissão, agradecendo a todos que assistiram, Carla, Josiane, também a Fernanda que começou esse papo com a gente e continue acompanhando o nosso trabalho. Eu estou nas redes sociais, arroba Deluca no Twitter, Deluca William no Facebook e no Instagram. Carla, como é que a gente te acha? Arroba Carla.ayris com Y13 em todas as redes. Josiane, como é que a gente te acha? Arroba Josiane Borges JR. Em todos os lugares também. Em todas as redes. Em todos os lugares, em todas as redes. Então, fiquem em contato com a gente, com os LGBT do PT. A gente está por aqui ocupando esse espaço sempre. Um beijo para vocês. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Tchau.